8h37, atenção, atleta sergipano de kickboxing se prepara para participar de duas importantes competições kickboxing. Essa competição é fantástica, essa modalidade, a Copa Brasil e a Copa Nordeste. Acompanha aí, ó. Nicolas Trindade é atleta há 12 anos. O amor pelo esporte aconteceu em um projeto social no passado e desde então o praticante da modalidade nunca mais parou. Hoje, Nicolas é um atleta profissional, atual campeão sergipano, campeão brasileiro e campeão do PFK. Com dois importantes campeonatos pela frente, em agosto e setembro, o atleta segue em uma maratona intensa de treinos. O intuito é juntar mais pontos para o ranking nacional em 2020. Em Sergipe, já são mais de mil praticantes da modalidade. Em 20 estados brasileiros já somam 7 mil lutadores. Há pouco tempo, foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional. para estrear nas próximas Olimpíadas. E aí o treinamento vem de segunda a sexta, dividido. Parte física, parte técnica, parte estratégica. Que é para poder o atleta estar rápido para a situação. Uma vez que o circuito acaba sendo muito atleta se participando, então a gente não sabe qual atleta que ele vai lutar. Se é um atleta mais técnico, um atleta mais agressivo, um atleta mais rápido. Então a gente trabalha todas as possibilidades possíveis para que o nosso atleta esteja rápido a participar e competir. Beleza, Tatá, Talita Alves. Um beijo para você, querida.